Após ser internado às pressas por sentir dores intensas na região da coluna em rins, Rico Melquiades, de 31 anos, postou uma série de vídeos para falar do ocorrido. Gente, bom dia! Eu confesso a vocês que eu tô bem assustado que eu nunca imaginei na minha vida que eu um dia teria que vir na internet provar que realmente eu estou doente. Eu nunca imaginei isso, gente. Que a internet tá tão tóxica nesse ponto que a gente tem que provar o que tá acontecendo. Nem tudo é biscoito. E eu jamais, na minha vida, gente, vou brincar com problema de saúde. Saúde. Jamais. Por milha, por nada na minha vida, gente. Saúde é uma coisa muito séria. E eu sou o tipo de pessoa que eu acredito muito que o que a gente joga pro universo, o que a gente fala, o que a gente profetiza, a gente termina atraindo pra gente. Então, jamais vou brincar com problema de saúde. Nunca, na minha vida. Foi preciso até pegar o laudo, porque eu nunca nem fui estar pegando o laudo, tá, gente? Vou pegar o laudo pra mostrar pra vocês, pra provar o que realmente aconteceu. Pra vocês, eu estou com hérnia de disco na lombar, na L3 e na L4. Não tem a nossa coluna vertebral, gente? Eu fui ler pra poder entender, porque eu não sabia o que era hérnia de disco. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia o que era. Inclusive, eu já tive um amigo que teve. Ele ficava, gente, ele andava todo torto, todo torto, todo torto. Então, o que é a hérnia de disco? Eu também não sabia, tá, gente? Mas quando eu peguei o laudo, eu fui pesquisar o que era. Eu sei o que é hérnia de disco, mas eu não sabia explicar. Eu não sabia como poder falar vocês. Eu fui pesquisar. A hérnia de disco é na nossa coluna vertebral. Existe a cervical, torácica, que é aqui na parte do meio, e a lombar. A minha é na lombar. E a maioria das vezes, a hérnia de disco é na lombar, tá, gente? E a nossa coluna vertebral, ela tem tipo um, que nem uns anéis, cada coluna, entendeu? E entre essa coluna, existe o disco intervertebral. Eu não sei falar essa palavra aí. O nome do disco se chama. E esse disco, ele é responsável, a principal função dele é amortecer o atrito, o impacto de uma coluna na outra, entendeu? Aqui nesse beirinho, imagina que tem um amortecedor que protege o atrito de uma coluna na outra. Esse meu disco, ele tá desgastado. Então, ele tá pressionando a minha medula. O que aconteceu ontem? Eu acordei, normal, e fui passar ferro na minha roupa. Eu tava, como eu sou, gente, eu sou muito alto, tá? Quem não me conhece, eu tenho 1,88m de altura, então, tudo pra mim é baixo, porque eu sou alto. Então, eu tava passando ferro na minha roupa, meio curvada. E deu uma ponta, eu fiz assim, mas continuei curvado, eu falei, meu Deus, que dor. Continuei passando ferro. Gente, quando eu estiquei o meu corpo, eu travei na hora em pé. Eu falei, meu Deus, gente, eu travei, eu fiquei duro, eu não conseguia fazer nenhum movimento, eu saí me arrastando pela parede. E com a minha sorte, eu coloquei o telefone na mão. Cheguei na minha cama e deitei, gente. Na cama eu deitei, na cama eu fiquei. A minha coluna travou. De uma dor que vocês não têm noção, a dor que eu sentia. Saí desesperado, ligando pra todo mundo da minha família, e ver minha mãe, ver o Bruno. Aí, gente, rapidamente, chegou o Bruno e minha mãe na minha casa. A minha porta, ela é de senha. Então, o Bruno e minha mãe sabem a minha senha. Porque se fossem na chave, eu não tinha condições de vir abrir a porta, não. Não tinha, eles iam ter que arrombar a porta. Eles botaram a senha, entraram. O Bruno imediatamente já ligou pra ambulância, porque quando eles viram, o estado lá. Gente, enfim. Aí, eu tava com muita vontade de fazer xixi. Eu tava com uma dor na minha bexiga, porque, tipo assim, eu acordei e não fui mijar. Eu fui logo fazer minhas coisas, passar ferro na minha roupa. E eu queria muito mijar. Tava doendo já, pressionando na minha bexiga. Aí, foi quando o Bruno comprou a fralda pra mim. Eu usei fralda. Eu passei o dia todo de fralda. Usei fralda pra poder fazer o xixi, que eu não consegui ir no banheiro. Os momentos que chegaram da minha casa, tomei cinco injeção. Cinco. Aí, eu consegui ficar um pouquinho melhor. Fui no hospital. Fiz os exames. Voltei pra casa. Continuei de cama. A dor não passava, a dor não passava, gente. Sendo que eu já conseguia fazer alguns movimentos. Aí, gente, serve que eu moro sozinha. Aí, minha irmã tá de novo comigo. E a minha amiga, a Leilani. Aí, foi quando eu falei, Manuela, eu não tô aguentando de dor novamente. Tá doendo muito. Eu vou de novo pro hospital. Aí, a Manuela ligou pro Bruno. Aí, a gente foi nova. A Manuela é minha irmã, tá, gente? E a Leilani, a minha amiga. A gente foi novamente pro hospital. Aí, eu tomei de novo injeção. Tomei dessa vez três injeção. E foi quando eu peguei já o laudo. Entendeu? Que foi onde eu descobri que eu tenho hernia de disco. Aí, eu vou... Aí, eu vou... O médico já passou um especialista em hernia de disco. Que ele disse que não quer fazer cirurgia. Que não é legal fazer cirurgia. Aí, ele mandou procurar um especialista de hernia de disco. Que ele já passou o nome do médico, o contato. Eu vou fazer o uso da medicação. E vou fazer fisioterapia. É necessário. E é obrigatório fazer isso. Porque, se não, eu vou ter que ir pra sala de cirurgia. Entendeu? Eu jamais, na minha vida, eu vou usar a minha saúde. Eu vou fazer biscoito. Eu vou inventar que eu estou doente. Se eu não estiver. Eu jamais vou fazer isso, gente. Olha, os remédios que eu tô tomando. Eu não vou estar tomando remédio por brincadeira. Entendeu? Aqui, eu tô tomando esse remédio que era bem forte. Eu tô mal. Eu deixei até as pulseiras ontem, de noite. Porque agora eu tenho que estar provando e mostrando o que realmente tá acontecendo comigo. Porque as pessoas fazem questão de me atacar. Eu tô na minha. Eu tô vivendo. Eu tô trabalhando. Eu gravo com a minha tia, com a minha mãe. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.